E aí, Hugo Gomes, é uma mais foda que a outra, mano, graças a Deus Vamo que vamo Mina louca, mina, quando bebe Já que não quer me dar, então vem me deixar leve Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca Porque ela chegou carita, deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sex Tudo começa na vodka, depois termina no sex Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca No scan que eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Oi, Gui, esse peixe Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra Mina louca, mina Quando bebe Já que não quer me dar, então vem me deixar leve Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca Porque ela chegou carita, deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sex Tudo começa na vodka, depois termina no sex Ou quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca No scan que eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca 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 E aí